Em relação a como a gente enxerga? As divindades são ciumentas. A gente pega historicamente isso daí, né? Mas a exclusividade em si não é falta de segurança? É sinônimo de falta de segurança? Não, a divindade, ela quer o quê? Ela quer o seu culto. Ela quer que você se dedique a ela. Mas ela é boa o bastante pra mim? Ela não quer que você se dedique... Ela não quer que você se dedique a outra? Não. Você entendeu o lado que eu quis dizer? Tipo, em relação a... Eu quero exclusividade porque eu talvez não tenha segurança que de fato eu seja o melhor. Então você se mantém exclusivo a mim. Não procure outra coisa, porque se procurar talvez eu possa ser castigado. Isso é a igreja... O cristianismo tem muito isso. Sim. Então, é exclusividade. Então, pede isso. Requer isso. Falta de segurança, talvez? Da divindade. Não, não é divindade porque eu acho que quem coloca isso é a gente. Eu acho que quem colocou foi o homem. Eu não acho que o Deus e a vé queira ser exclusivo. Que Shiva queira ser exclusivo. Que Buda queira ser exclusivo. Que... Não importa. Que Oxalá queira ser exclusivo. Eu acho que isso é coisa do homem. Não da divindade. Existem mais de 172 mil divindades classificadas na Terra. E a vé é uma delas. E é uma delas. Como outras que já foram nomeadas aqui. Então, é uma força maravilhosa. Maravilhosa. Deus, que é conhecida muito forte aqui no Brasil e no mundo. O cristianismo é um fato histórico. A gente dá... Dado a era de peixes. Quando Jesus nasceu, a gente está saindo da era de peixes. Já estamos na era de aquário. Essa transição. Que é onde está mudando tudo. Inclusive, os conceitos de fé. Não acredito que hoje o cristianismo esteja iluminando as pessoas. E sim... Fechando elas e colocando elas contra outras pessoas. Prendendo ela na religião. Prendendo e colocando ela cheia de preconceitos e tabus. Não é porque você desconhece uma outra religião e uma outra divindade que você vai colocá-la como uma coisa horrível. Você tem que estudar sobre aquilo. Sim. Ter base. Porque às vezes você está falando um monte de besteira. Esse é o meu pensamento. Então, passei pela igreja também. Nos meus caminhos espirituais eu iniciei muito cedo. Iniciei com 12 anos. Iniciei com 12 anos na Umbanda. Aí depois fui para o Kardec. Depois fui para a igreja. Antes tinha feito a primeira comunhão. Mas fiz um caminho diferente. Eu fiz um caminho. Bem diferente. Aí depois fui para a bruxaria. Na verdade, a bruxaria, eu e um amigo meu que provavelmente está assistindo. A gente começou a fazer com 13 anos de idade. Era tudo adolescente. Crianças que não sabiam o que estavam fazendo. Com a revistinha da Edvan Feu. E a gente fez muitas coisas. Sim. Então, foi muito jovem que tudo aconteceu para mim. Então, eu conheci diversas religiões.